Vai começar a batalha! Quero fazer o elemento, aqui eu sou o pinto Fazendo o leão, mano, nessa pista, aqui eu já chego, eu já drivo Você tá indo, aqui veste a camisa Você não ia muito não, senão você perde a brisa E aí, Vinci na Voz certo? Wow! 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 Demorou, demorou... Eu tô mordado, caralho! Eu tô mordado! Esqueci o que é falar Não, mentira, te iludir, vou te matar Você entendeu? Eu chego perplexo É maconheiro, então ele é complexo Você não me entende, a visão é outra Você não me enca, e a sua tá fosta Porque o bagulho aqui é louco Você tá ligado, meu mano Que na quebrada é só pipoco Mas aê, não anda assim o meu aliado Esse é o pinteiro, ele falou que eu sou bugado Mas não, não, que eu mando muito avisado Eu ando pro lado, ando pro outro E o seu olho, você não consegue Um acompanhado Ele fica pro mesmo lado depois Que eu dou um passo Faz barulho pra batalha E aê, faz barulho pra batalha Barulho pro brinquedo Gordo Brinquedo E aê, com vontade, família Brinquedo Mano, para o brinquedo Vixe, morre que subida, farsa Bate em volta Ok, hein, farsa E aí, tira farolho pra batalha agora, hein Se tu ama essa comida Como eu amo essa comida Grita Big Mac Se tu ama essa comida Como eu amo essa comida Grita Big Mac E eu te mato A rima logo é astuta É Big Mac e no PK cê não dá a multa Você não consegue Aqui você se dói É do perdoso, mas tem a postura de playboy Era quatro, vai se fuder Cê acha que consegue dar a multa Seu verme cê nem consegue correr Os caras que se paga Vai dando meu mano nessa vaga Que agora vai dando meu mano Com meu freestyle e se propaga Você rouba o lanche Você faz o desmanche Os caras te batem Você perde a revanche Cê briga com o atendente Ele quebra os seus dentes Você não consegue comer Meu mano, você morre E fica doente Eu mandei dois Assim, meu mano Não é de repente Mandei apenas dois É o suficiente Você entendeu? Pra ti é o bastante Meu mano, aqui te mato Cê não segue adiante É o suficiente Meu mano, vai vendo pra você Eu não apanho Se você faz o suficiente Pra comida Você notaria desse tamanho Eu não tenho mais do que o suficiente Por isso que você é gordo Feio, burro e demente Meu mano, que língua é essa? Se pudim Você tá ligado O aqui que você atravessa Você é um vacilão De que língua é esse planeta? Tipo, você tá ligado Meu mano, aqui Você tá no redondeta? Você tá assoprando Mano, para de ser arrogante Assopra mais gozinho Logo, logo Fica ofegante Porque, sinceramente Você tá apanhando Você assopra Daqui a pouco Tá que nem o balão do outro Eu tô apanhando E no flow Tô gaguejando Mas qual de nós Sempre tem no beat Errando? Quando você tá ligado No caso é você Sempre que tá mexendo Então aí vai se fuder Cala a boca, meu mano Você não tá no ringue Você carregou Deu um loading Não deu pra entender Tá carregando O jogo de Play 2 Por isso nessa pita Agora você se foi Barulho pra batalha Caralho, agora sim Aê, barulho pro Guns Brinquedo Aê, brinquedo passando Pra próxima fase, certo?